Terminei o vermelho. Os detalhezinhos, pendurei umas miçanguinhas, ficou bem legal. Cai e ficou muito lindo. Pendurei as miçangas. Deixa eu botar de volta aqui na mesa, que eu acho que na mesa é melhor de ver. Assim. Botei na ponta dele umas bolinhas. Ah, ficou muito legal. Ai, esse vermelho matou a pau. Agora eu vou colar uma peninha bem ali. Como eu tinha falado da cola nos outros, é essa cola aqui que eu uso. Cola de silicone pra tecido. Faz tempo que eu comprei ela, eu paguei R$ 6,95. Na... Casa do Papel, eu acho. Não me lembro. Mas ela é bem boa. E é assim, ó, gente. Eu vou colar bem aqui, ó. Eu vou botar o silicone. E depois eu pego a pena. Não preciso ter pressa, sabe? Ó, bem tranquilo. Ah, tem que apertar. Vem. Os braços estão fazendo sombra. Ó, bota a cola ali. E... Precisa ter pressa, que ela demora. Ah, ela demora pra secar. Ó. Botei a cola ali, ó. E agora eu vou... Pegar a pena pra colar. Muito grande. Olha esses meus. Eu tenho um saquinho. Eu tenho um saquinho cheio de... Penhinhos. Cheio de... Aqui dentro provavelmente vou achar uma... Ah, olha aqui que amor. Achei uma vermelhinha. Olha que amor. Bem pequenininha. Vou colar ela aqui. Assim. Assim. O bom... É sempre pegar um... Negocinho assim pra empurrar, ó. Não botar os dedos. Porque os dedos sempre vai grudar. Aí tem que ter uma pena aqui, né? Aqui tem que ter uma pena. Fica legal. Isso aí. Dá uma viradinha assim, ó. Faça assim pra... Pro silicone. E daí ele passa em todas as... Os vãozinhos do triangulozinho do... A cola passa. Tá aí. Uma peninha bem no... Ah, não parece muito. Ah, parece sim. Ah, meu braço tá fazendo sombra. Coisa chata. Peraí. Ah, aqui. Vou botar assim na parede. Tá escuro. Ah, mas tá muito lindo. Nossa, ficou muito lindo esse filtro. Esse filtro aqui matou a pão. Isso aí. Ó, mas tá legal. Não, tá legal. Tá legal. Ó, mas tá legal. Tá legal. Obrigado.